Salve galera, João Fusquini na área. Como vão vocês? Tudo certinho? Tudo na paz? Hoje vamos trazer uma lista pra vocês, os 5 SUVs mais caros aqui do Brasil. Vamos dale? Antes da gente falar especificamente dos modelos, um recadinho importante. Essa lista foi feita baseada nas vendas oficiais, que você compra os carros diretamente na concessionária. Ou seja, não estamos falando de importadoras, existem outras formas de você ter também um SUV muito caro, caso seu bolso seja fechado de grana. Porém, estamos falando de vendas onde você vai na concessionária e compra diretamente lá. Ok? Sem mais delongas, vamos começar com a nossa lista. Na quinta colocação, um único carro abaixo de 1 milhão de reais. Estamos falando, nada mais, nada menos, do Porsche Cayenne Turbo S e Hybrid. Faltou até fôlego aqui. O nome é tão comprido quanto o preço do carro. O Cayenne pode chegar ao seleto grupo, caso o comprador opte por colocar os diversos opcionais e personalizações que a própria Porsche oferece. O SUV combina 550 cavalos do motor V8, 4.0 biturba gasolina, com 136 cavalos de um motor elétrico. Juntando tudo isso, são 680 cavalos de potência e absurdos 91.8 kgfm de torque. É muita coisa. Com esse conjunto, o Cayenne faz de 0 a 100 km por hora em apenas 3,8 segundos. Um segundinho a mais do que o seu primo mais magrinho 911 Turbo. O Cayenne Turbo S e Hybrid pode ser seu por uma bagatela de R$ 956 mil. Tá barato ou não? Na quarta colocação, um gigante adorado por muitos. Mercedes-Benz Classe G AMG 63. Mais um nomezinho comprido aí pra nós. Com esse visual quadradão retrô, que faz ele ficar tão querido assim, ele é repleto de tecnologia e é claro potência. O AMG no nome não é à toa. O motor é um V8 biturbo de 585 cavalos de potência e 86.7 kgfm de torque. O câmbio é automático de 9 marchas e tração integral nas 4 rodas. Com esse conjuntinho, apesar das duas toneladas e meia do parrudão, o SUV faz de 0 a 100 km por hora em apenas 4,5 segundos. Tá bom pra você? O Classe G 63 ocupa a quarta colocação, custando a partir de R$ 1.167.000. Na terceira posição, um granfino, macerati levante trófilo. Lançado em 2016 pela marca que ama produzir sedã de luxo, o SUV tem cara de bravo pelos faróis em LED com design agressivo. Porém, ele é bruto mesmo. Seu motor é um V8 de 590 cavalos e 74,4 kgfm de torque. Ele faz de 0 a 100 km por hora em apenas 3,9 segundos e 304 km por hora de velocidade máxima. Como um macerati deve ser, nada é simples no carro. O couro que cobre os bancos, as laterais das portas e o painel é do tipo Piano Fiore. E isso, na verdade, quer dizer que a melhor qualidade do couro que existe, tá ali. Se você é daqueles fãs de plástico dentro do carro, você vai ter que cavucar muito em partes onde não dá pra encostar pra achar um plastiquinho dentro do macerati. Se você não tá passando nenhuma dificuldade e acha que o Levante Truffle é o carro pra você, ele custa apenas R$ 1.700.000. Tá barato. Na segunda colocação, dos SUVs mais caros que você pode comprar aqui no Brasil, ele, Lamborghini Urus. Essa máquina tem um motor V8 4.0 biturbo de 650 cv de potência e incríveis 86,7 kg força a metro de torque. É o suficiente pra levar o grandalhão de 0 a 100 em 3.6 segundos. Além dele ter um RG Lamborghini, o Urus tem todos os equipamentos possíveis. Você pode até selecionar via multimídia se você quer um banco concha. Ou seja, ele tá ali agradável como um banco de um SUV, aí você vai na multimídia e põe banco esportivo. Ele aperta o banco e deixa você num Lamborghini Huracan, por exemplo. Mesmo sendo um super esportivo com espaço pra família, o porta-malas do Urus tem capacidade pra 616 litros. E também aguenta off-road. O grandalhão esportivo tem tração integral e suspensão adaptativa, podendo elevar a altura do vão livre do solo em 4 centímetros. Se essa é a sua pegada, você aqui vendo o nosso vídeo e fala Não, peraí, o Urus é mais a minha vibe mesmo. Vou querer esse. Já prepara aí o aplicativo do banco e transfira pra Lamborghini 2.5 milhões de reais. Agora com vocês, senhoras e senhores do SUV mais caro da nossa lista e também do mundo. Vocês já sabem, né? Com vocês, Rolls-Royce Cullinan. Vou começar diferente já falando quanto custa esse carro. 4.6 milhões de reais. Em termos de comparação com essa grana, você compra 115 Renault Quiddies. Mas temos que entender que sendo um Rolls-Royce é algo totalmente fora da curva. O grandalhão, e quando eu digo grandalhão é literalmente, ele tem 5.33 metros de comprimento, 1.83 de altura e 2.16 de largura, distribuído sobre um entre-eixos, de 3.29 metros. Pra gente fazer um comparativo com um T-Cross, por exemplo, que é um SUV que tem um espaço bom, ele tem 2.65 metros de entre-eixos. Mas não é só espaço não, o Cullinan tem motor de 571 cavalos e 86.5 quilogramas força metro de torque. Ele pesa 2.660 quilos e faz de 0 a 100 km por hora em apenas 6 segundos. Bom, galera, é isso. Essa foi a nossa lista. Se você sentiu falta de algum SUV caro pra caramba também aqui no Brasil, pode colocar aqui nos nossos comentários. Mas nós fizemos uma pesquisa e esses realmente eram os 5 mais caros. Em breve faremos outra lista. Pode até dar sugestão aqui embaixo nos comentários. E nós, é claro, aguardamos o seu like e a sua inscrição aqui no nosso canal. Beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fui! A nova estrada é um dos lançamentos mais aguardados deste ano. Porém, a sua chegada foi adiada devido à pandemia do coronavírus. O lançamento que aconteceria no início de abril foi adiado e deve acontecer no segundo semestre de 2020. A nova geração da picape compacta mais vendida do Brasil chega com visual inspirado na Toro. Maior e mais robusta, a nova estrada chega com importantes novidades pra que ela possa se manter no lugar mais alto do pódio. A nova estrada 2021 terá duas opções de motorização. O já conhecido 1.4 Fire com 88 cavalos e 12,5 kg por força metro de torque, associado a um câmbio manual de 5 velocidades. E terá versões também com o eficiente motor 1.3 Firefly Evo com 109 cavalos de potência e 14,2 kg por força metro de torque, associado também a um câmbio manual de 5 velocidades. Nenhuma das versões da nova estrada será equipada com transmissão automatizada ou automática. Posteriormente, a picape também será equipada com câmbio CVT. O tão aguardado motor turbo da Fiat também não fará sua estreia na nova estrada, mas a montadora promete que seu motor turbinado será o mais eficiente da categoria. Ela terá a opção de cabine simples e a grande novidade é a cabine dupla com quatro portas. Vale lembrar também que essa é a primeira vez na história que uma picape deste porte recebe esse tipo de configuração. As versões com cabine estendida e três portas deixam de existir. A nova estrada será o primeiro carro da Fiat que não terá mais o tradicional logotipo vermelho na grade dianteira. A Fiat alterou seu logotipo e agora segue apenas com o nome da montadora, assim como já era visto na traseira dos carros da marca. O interior da nova estrada conta com o painel de instrumentos do Uno, assim também como o volante, porém este tem a base achatada, como no árvore. No centro do painel tem a nova multimídia com tela de 7 polegadas com compatibilidade com Android Auto e Epoca Play. E olha só, para conectar o seu smartphone não precisa de cabo, é tudo sem fio. A nova geração da picape mais vendida do Brasil será oferecida em três versões. A versão de entrada Work só tem cabine simples e será a mesma estrada da geração anterior. As versões são Endurance com cabine simples e cabine dupla, Freedom também com cabine simples e cabine dupla. A versão top de linha foi a primeira que teve seu visual revelado oficialmente pela Fiat. A versão conta com farol em full LED com iluminação diurna, Santo Antônio exclusivo, rodas de liga leve também com desenho exclusivo. Essa versão será vendida exclusivamente com cabine dupla. A estrada acho que é um carro icônico, que dá até prazer de a gente falar, é muito legal contar a história desse carro no mercado brasileiro. Ele foi lançado há 21 anos atrás, em 1998. Em 1999 nós fizemos o lançamento da cabine estendida, então foi a primeira inovação ou pioneirismo que a Fiat trouxe ao mercado brasileiro. E já em 2000, dois anos depois que ele foi lançado, a gente já conquistou a liderança de mercado. Então era a picape compacta mais vendida do Brasil. Em 2002 nós tivemos um marco importante, que foi o primeiro facelift dela, onde a gente trouxe a versão Adventra, que foi um case nacional, a gente sabe, né? E nós não temos dúvida, a partir daí nós tivemos mais quatro reestilizações, tá? Em 2004, onde nós tivemos nova grade, farol, lanterna, para-choque, um novo painel de instrumentos. Em 2005 teve um marco importante, quando a gente trouxe o motor Fire para esse modelo, tá? Em 2008, uma outra inovação que nós conseguimos apresentar ao mercado, com o novo facelift, foi o conteúdo Locker. Era um conteúdo muito importante, principalmente para esse tipo de público, né? Que ajudava o carro a desatolar de algumas situações mais difíceis. Em 2009, nós trouxemos a cabine dupla, também foi inovação nesse segmento. Em 2010, os motores e torque. Em 2012, teve um outro facelift. A gente trouxe o novo para-choque, grade, novo painel de instrumentos. E em 2013, uma outra inovação, que foi a terceira porta, né? Que realmente facilita o acesso. Bom, em 2014, nós lançamos a Hard Work 1.4, mas nós conquistamos um marco muito importante. Nós vendemos nesse ano um milhão de unidades no Brasil, da nova estrada, tá? Em 2015, nós tivemos um marco histórico também, que em um mês, no mês de março de 2015, a estrada foi o veículo mais vendido do Brasil, tá? Em um único mês. Isso nunca aconteceu com nenhuma picape no mercado brasileiro. E tem tudo para ser mais um sucesso aí nos próximos 20 anos, esperamos. É isso aí, pessoal. O Autoplay de hoje vai ficando por aqui. Para rever o conteúdo exibido hoje, é só acessar portal t5.com.br ou youtube.com.br Programa Autoplay. Continue acelerando com a gente nas redes sociais, né, Nicolas? Nick, underline, Liz, underline, arroba, Maros Sérgio PB e underline, Autoplay. E não esqueça que todo dia estamos acelerando lá, junto com a Jovem Pan Jô Pessoa, trazendo dicas, novidades e curiosidades sobre o mundo dos automóveis. Qual a sintonia, Nicolas? Você sabe? 102.5. É isso aí, Jovem Pan Jô Pessoa. Tamo junto, galera. Bom final de semana para vocês. Fiquem na paz. E até semana que vem. Até semana que vem, a gente diz até semana que vem, mas todo dia a gente está lá no Instagram. Todo dia a gente está no Instagram, acompanha a gente aí nas redes sociais. Valeu. Fica a frase. Foco, força e fé. Até. Tchau. 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 Tchau.